Olá, é muito bom estar de volta aqui no GPS Entrevista. Meu convidado de hoje é formado em Marketing, Administração, está terminando o curso de Direito e já fez transações na carreira de 18 anos de mais de 35 bilhões de reais. Eu vou conversar agora com a Elison Pelegrini. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado você, Caio. Eu fiquei bastante curioso com essa sua transação de 35 bilhões de reais em 18 anos de carreira. Como é que foi isso? Iniciou ali em 2006 para 2007, na Markmob, a antiga Markmob Paulo Baeta. Hoje a empresa já fechou ali, eu acho que na meada de 2015, 2014 para 2015, mas iniciou a carreira ali. Como estagiário, eu fui numa entrevista, na época era correio brasiliense. Ganho mais que 12 mil reais, não lembra? Ganho mais que 12 mil reais como corretor de imóveis. Na época, eu entrei como estagiário e fui entrevistado pelo Zacarias, que era a supervisor na época. A primeira pergunta que ele fez, o que você já vendeu? Eu falei bloco de rascunho, guia comercial de negócio, plano celular da Brasil Telecom. Não sei se você lembra dessa época, que todo mundo queria ter um plano celular corporativo da Brasil Telecom para ganhar o E700, que era um celularzinho pequenininho. Então a gente vendia muito isso. E na época eu era DJ de música eletrônica, de Psytrance, e fazia algumas festas. Então foi aí que iniciou. Aí em 2000 eu entrei ali, a gente pegou ali 2006, 2007, 2008. Então eu peguei bons lançamentos imobiliários pela Marquimob, lançou o Vileli Carvalho, lançou na época uma empresa que ele tinha Montebello, lançou o Lores pela marca, lançou a Arpia, lançou o Neo no Noroeste ali, dia 13 de novembro de 2009. É o dia que eu falo assim, que foi o dia que eu fui dormir com o bolso vazio, acordei com o bolso cheio. Então, sexta-feira 13, para mim, eu tenho referência de sorte. Porque foi o primeiro lançamento do Noroeste, do bairro Noroeste, caiu no W Imóveis numa sexta-feira 13. Se você depois olhar no calendário, foi sexta-feira 13 de novembro de 2009. Governo Arruda. Governo Arruda. Isso foi a sexta-feira 13. Nesse dia eu já tinha vendido 18 lojas e 33 apartamentos. Isso ali, na lista telefônica, peguei uma cliente que comprou vários imóveis naquele dia. Aí, então, fui para o W Imóveis sorrindo, né? Corretor ali, todo mundo ali, pô, vou para o W Imóveis, eu já fui para o W Imóveis assim, com o bolso cheio. E daí, fiquei na Marquimóveis, se não me engano, mais um ano e meio, ali atuando como corretor de imóveis, ainda peguei grandes lançamentos, como Pátio Capital, como Gama Jory. Gama foi uma escola, foi várias torres, foram seis torres de empreendimento. E nisso eu fui escalando, né? Saí dali, aí na época, fui para Beiramar Imóveis, fiquei lá também, vendi bastante o empreendimento que foi em Águas Claras. Agora, Park Style. Park Style também cheguei a vender, acho que seis lojas para uma cliente, vários apartamentos também, campeão de venda. Daí, essa cliente me convidou para ser sócio dela na Invest Bens, ali também em 2010 para 2011. E aí, em 2011, eu resolvi vender, porque ela era, não vou falar o nome, mas ela era muito rica e eu ficava meio que trabalhando para ela. E aí, eu falei, não dá, vou te vender minha parte, voltei. Nessa época, eu fui para abordá-lo em imóveis, foi quando eles saíram da Amigazone, montaram abordá-lo. Cheguei a vender bastante terreno com eles também. E daí, foi. O mercado imobiliário, ele foi me escalando para essa questão. Então, saí de corretor de imóveis para gerente, gestor de novos negócios, incorporações. Aí, comecei a entrar no mercado de venda de terreno. Então, por isso que é esse VGV. Então, assim, isso eu estou te falando, e ali em 2011 ainda, 2012, também tive uma escala muito grande de venda de terreno também no Noroeste, Águas Claras e Samambaia. Projeções, né? Projeções, é. Projeções para a verticalização. E também peguei alguns terrenos para a gente fazer a parte horizontal. Nessa época, comecei a dar consultoria para a Cirela, para a Tecnisa, fechei negócio com a Tecnisa, com empresas aqui de Brasília. Trouxemos muita coisa para a Cirela, de prospecção. Então, ajudamos a Cirela também na questão de viabilizar as vendas tanto do Biosfé como do Vegas. Então, veio a Rossi também. Então, Park Style e Faengi fizeram a Rossi. Aí veio a OAS para Brasília. Então, assim, com a Faengi eu tive alguns cases de sucesso também. A gente vendeu bastante Smart, Smart Mall. O Max Mall vendemos também. Luminato. São muitos empreendimentos, né? Então, a gente vai falando aqui e a gente acaba que esquece um pouco. Então, assim, nessa passada da Rossi também, como corretor de imóveis, como gestor de equipe, vendi bastante unidade. Faengi, cansei de vender unidade da Faengi. Você tem ideia de quantos imóveis você já negociou nessa sua... Eu tinha um cálculo, assim, eu acho que eu parei de calcular em 2016 para 2017. Parou em quanto? Cara, assim, foram mais de 3 mil imóveis. Isso aqui em Brasília. Pellegrini, você tem uma característica que, para mim, pareceu ser um pouco inquieto. Você gosta de desbravar novas áreas, novas possibilidades. Hoje, qual é a sua atuação? Então, e aí, 2016 para 2017, eu estava numa gestão da Emigazon. Entrei lá na meada de 2013. Fiquei até 2018. Então, na Emigazon, entrei já como diretor de novos negócios e corporação. Então, a Emigazon, ela estava nessa questão de fazer o destrato junto à Brasil Broke, voltar a ser a Emigazon Imóveis. Então, ali eu falo que, para mim, foi uma escola, porque é onde eu deixei de ser o vendedor, ser o corretor de ponta, para ficar trabalhando só no landbank de terreno. E aí, Emigazon, dentro de tudo que ela estava passando, naquele momento dela, então, eu estava querendo produzir lá e, ao mesmo tempo, eu me senti um pouco, assim, preso, sabe? Porque os gestores de lá, eu não sei se era uma disputa, se era uma coisa assim, mas, assim, sabe quando você fica 4 anos numa empresa e você vê que você não prospera? E foi isso que eu tive, assim, sabe? Esse entendimento comigo mesmo. Eu falei, cara, eu queria muito estar ali naquele momento. Eu acho que o mercado imobiliário em 2012, 2013, ele deu uma retraída em Brasília, porque as construtoras, elas deixaram de ter as suas imobiliárias parceiras e começaram a tornar as houses. As houses são imobiliárias da própria construtora. Então, eu percebi que as empresas imobiliárias, as grandes imobiliárias em Brasília, elas estavam perdendo força nisso, porque as construtoras tinham produto e elas, por conta das contas que elas fizeram lá atrás, quem pagou o pato foi as imobiliárias. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? E aí, eu entrei para o mundo de consórcio e para o crédito imobiliário. Então, assim, essa coisa da inquietidade, de estar inquieto, como você falou, me fez buscar outras áreas. Então, hoje, assim, o meu foco, hoje, é o crédito imobiliário. Hoje, eu tenho solução de crédito para as grandes construtoras, pequeno e médio porte. Como é que funciona? Então, hoje, o crédito imobiliário era isso. A gente chama de Home Act, que é o CGI, né? Crédito com Garantia Imobiliária. Ele serve tanto para o construtor, como para a pessoa física e para o empresário. Para o empresário, ele usa como capital de giro. É aquele cliente que não consegue estar pegando um dinheiro hoje no banco, por ele estar em Adplante, ele usar um bem como garantia, e a gente empresta esse dinheiro para ele quitar as suas dívidas e fazer o capital de giro da sua empresa. É pagar as suas folhas, é pagar um FGTS, é pagar uma rescisão, é pagar umas férias, é retomar um crédito dentro do próprio banco. Ou seja, ele tirar aquele vermelho e voltar para o azul, usando uma garantia imobiliária. Para a pessoa física, ele pode estar usando para reforma, para uma construção, e também para qualquer fim. Então, a gente não exige o que ele faça com o dinheiro. Ele pode estar usando o crédito como garantia imobiliária para o que ele quiser. E para o construtor, a gente faz o apoio à produção, que seria um plano empresário, que hoje o BRB vende, Caixa Econômica e Banco do Brasil, mas eles retém muito essa questão do crédito do cliente por conta de inadimplência. O nosso cliente hoje, o nosso maior perfil é o cliente estressado, que a gente chama. Eu costumo dizer lá na empresa que a gente não é um SPAR, a gente é uma UTI, a gente pega o cliente que ele está estressado, que ele está lá precisando de dinheiro. A gente não analisa muito essa questão do crédito, a gente analisa mais o bem. E claro que a gente dá uma estudada na capacidade financeira dele, que a gente chama do que ele comporta para pagar uma parcela. Então, hoje você mudou especificamente para o mercado financeiro, exclusivamente? Não, não, não. Eu falo mais Brasília, mas hoje, como a gente atende o Brasil todo, então hoje a Smart Bens está mais posicionada em São Paulo, Balneário de Camboriú e Goiânia. Na parte imobiliária, que é de lançamento imobiliário, que é a minha especialidade. Eu cresci no lançamento imobiliário. Sim, é isso que eu perguntei. Eu cresci no lançamento imobiliário. Brasília, assim, me deixou um pouco a desejar. Eu acho que, assim, eu fiz muito pelo Noroeste, a gente lançou pela Amigazone, acho que 45 empreendimentos, águas claras, ao longo de todo o meu case de sucesso como corretor de imóveis, como gestor de equipe, como gerente e diretor, a gente atraiu mais de 245 lançamentos. Estou falando isso de 2006 até 2016. Então, foi muita coisa. Então, assim, eu lembro que construtores grandes hoje eram pequenos, então, assim, o tratamento era diferente. Hoje, não. Como eu sou uma pessoa que sou banquista, eu tratei todo mundo bem, eu deixei muita gente rica. Eu costumo dizer que eu vendi muito VGV e eu era o cara de ponta, de ação, né? Então, o mercado digital, ele veio para estragar o mercado imobiliário. Eu falo isso, tá? Porque, assim, hoje você pega muito coach imobiliário que não tem essa história. Por exemplo, essa minha história você está sabendo agora porque, assim, agora a gente está começando a querer divulgar. Mas eu nunca fui esse cara de querer divulgar. poderia ser um coach imobiliário, mas nunca pensei em ser isso porque, assim, primeiro que não dá tempo, né? É assim, porque ou você faz uma coisa ou você faz outra. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto da realização do negócio imobiliário, eu gosto de estar na mesa, eu gosto de pegar esse meu cliente pessoa física ou um grande construtor, identificar qual é o problema dele e solucionar. Eu sou um solucionador de problemas imobiliários, né? Então, todo o meu case é voltado para o mercado imobiliário. Eu, assim, desde o lançamento imobiliário até o crédito imobiliário até o home-ex, é tudo dentro de uma cesta de serviço imobiliário. Eu não saio para uma outra vertente. É como se a pessoa, por exemplo, não tivesse uma liquidez, tivesse, por exemplo, um patrimônio, um bem, um imóvel, não conseguisse vender aquela casa, por exemplo, que está lá parada há muito tempo, aí você pega, antecipa esse valor. Isso, é o seu crédito de antecipação de venda. Isso. Que também está dentro do home-ex. Aí a pessoa já consegue cumprir ou honrar com os compromissos e depois de um determinado tempo, acredito eu, ela começa a te devolver esse valor. Isso. Ela devolve esse valor até 240 meses. Então, a gente dá um time para ela de uma carência de 3 a 6 meses. A gente trabalha com juros aí, vai muito da capacidade de pagamento do cliente. Porém, essa carência e a gente retoma esse bem com exclusividade para a venda. Então, a gente facilita a venda porque quando você tem duas ou três ou quatro imobiliárias vendendo esse bem, a gente costuma dizer que começa a ter o leilão. Então, começa a ter a depreciação. Então, quando a gente libera esse valor, a gente também faz um estudo de mercado de uma crédito de repente para que ele venha a liquidar essas dívidas, a necessidade dele no momento, a gente dá essa carência porque de repente a gente fala ao cliente, vamos fazer uma reforma para a gente conseguir um LTV maior, para não depreciar o imóvel. E aí, estendendo esse prazo, geralmente esse cliente a gente dá uma consultoria para que ele nem venha do patrimônio. Porque dependendo da situação, o próprio aluguel paga a parcela. Quando a gente diluir isso em 240 meses. A gente viu recentemente a história do ator, do ex-ator, Mário Gomes, lá no Rio, que perdeu aquela mansão bastante cara, justamente por falta de pagamento. Então, a sua empresa poderia ter solucionado o caso do Mário Gomes, por exemplo. não só dele, mas também teve, eu acho que um jogador de futebol agora recentemente, não sei o nome agora, mas em São Paulo também, que é uma mansão de 15 milhões de reais. A gente, dentro desse crédito garantia imobiliária, a gente consegue também intervir na execução tributária, na execução trabalhista e numa própria execução de um bem. Então, assim, as pessoas não conhecem o crédito imobiliário, as pessoas acham que o crédito imobiliário é um alto empréstimo. Não, ela é uma solução de pagamento para que você saia do risco. Do risco de perder o seu imóvel, do risco da sua empresa está fechando, do risco da sua construtora não honrar com o compromisso de obra. Então, assim, por um exemplo que eu vou citar para a construtora, o apoio à produção, a gente pega o próprio VGV estático, que é unidades imobiliárias e estoque que ele tem, ou a gente pode fazer um CRI, que é de uma carteira, que é uma antecipação desse recebível, que seria uma carteira imobiliária, onde ele tem lá X valor que entra todo mês, mas esse valor não comporta uma medição de obra, ou a gente pode pegar esse cliente que está inadimplente numa dívida trabalhista também, que vai vir também a ter uma execução no bem dele, trazer o bem dele para a nossa mesa, a gente resolver o valor que ele precisa para quitar essas dívidas, tanto numa execução de uma PGFN, numa execução fiscal tributária, a gente consegue fazer isso, e numa execução normal, de uma dívida normal ao cível, que vai ter uma execução no bem. E esse é um mercado que eu acredito que está sempre em ascensão, porque as pessoas, a gente percebe a quantidade de execuções judiciais por dívidas e perda de imóveis, esses leilões, esse mercado dos leilões também de imóveis, tem crescido bastante. Você chegou em uma parte legal agora. Com o Home Act, você consegue fazer alavancagem patrimonial. O que é alavancagem patrimonial, Caio? É isso. É você pegar esse imóvel seu, eu vou te dar um exemplo aqui, isso é uma consultoria que eu dou. Você tem um valor, você vai comprar um imóvel no leilão, esse imóvel você já está arrematando ele de 30% a 40%. Você comprou esse imóvel com o seu dinheiro à vista, você comprou esse imóvel. Com esse próprio imóvel, você consegue fazer o CGI. Você vai fazer o CGI desse imóvel, você vai estender ele e você vai comprar um outro imóvel no leão. O terceiro imóvel, quem está pagando é o banco, não é você. Você entendeu aí a matemática? Por quê? Porque você pegou o primeiro imóvel, você pegou o CGI dele, que ele já te deu a quitação dele. Então, ou seja, você quitou esse imóvel, esse imóvel saiu para você, com o dinheiro que você colocou, você voltou ele para o seu bolso. Aí você entrou no segundo leilão, aí você usa esse dinheiro que você pegou, você colocou em caixa para quitar o primeiro imóvel no leilão, usou para o segundo. Com o segundo, você faz o interveniente quitante através de consórcio, que aí você tem o LTV maior, que você tem até 80% com uma carta contemplada, aí você dilui isso em 200 ou até 360 meses, com o INCC, que é o Índice Nacional de Constituição Civil, ou seja, a taxa é menor, ele está dando mais 3, 3,5 ao ano, do que 12 ou 18% dentro do IPCA, desse juro composto ao qual a gente vende. Aí você coloca esse imóvel para alocação e seu dinheiro voltou de novo para o seu bolso. Então, ou seja, aí o seu terceiro imóvel você quitou ele sem gastar nada. Você tem dois imóveis que vão ser quitados pelos inquilinos e você fez uma alavancagem patrimonial usando o CGI e o consórcio. As pessoas não sabem disso. Mas esse mercado de leilão parece um mercado fácil, mas também tem as questões de muitas vezes a pessoa não quer deixar o imóvel, não consegue vender, enfim, tem todas essas questões que é bom a gente deixar claro também. Então, é. E aí, o que acontece? Esse cliente, quando ele não quer deixar o imóvel ir para leilão, quando ele já entra com uma execução, onde já tem essa penhora, ele pode nos procurar e a gente quitar essa dívida junto a um acordo judicial com o Home Act. Então, você também presta esse tipo de consultoria. Então, assim, hoje o Home Act, que é o CGI, que a gente chama, que é o crédito com garantia imobiliária, ele é uma cesta de serviço muito grande. Então, se a gente for conversar aqui, a gente vai estar falando muito dele, porque, assim, ele serve para o leilão, ele serve para a execução fiscal, execução tributária, execução trabalhista, alavancagem patrimonial, capital de giro, crédito construção, crédito reforma. Ah, o cara quer pegar um imóvel para viajar, para fazer uma cirurgia? Pode fazer, é um crédito, só que com garantia imobiliária. Eu poderia chamar esse seu grupo empresarial de um banco? É um banco, é uma fintech, é uma fintech de crédito imobiliário. A gente é um correspondente bancário. Hoje, a maioria das fintechs são correspondentes bancários, então, toda fintech, hoje, ela tem várias outras fintechs plugadas. A nós, a gente chamou através de API ou através de contrato de correspondência. Então, hoje, assim, eu não vou citar nomes, mas a gente tem 18 fintechs. Então, são grandes fintechs no Brasil, então, a gente sabe como cada um pensa, a gente sabe qual o cliente específico para cada um. Então, a gente libera hoje de 200 até 20 milhões de reais. Mas, vamos supor, hoje eu quero fazer um financiamento, vou no BRB, o BRB me obriga, obviamente, abrir uma conta com ele para poder fazer a movimentação desse negócio lá naquela instituição. Com vocês é assim também? Não é, é diferente. Primeiro que o BRB, ele só vai te liberar um financiamento se você estiver totalmente apto a receber. Não, a gente faz o autorefinançamento e também faz o próprio interveniente quitante e a adesão do imóvel até 50% da LTV. O que é o LTV? É 50% do valor do empreendimento ao qual você quer adquirir. Mas essa negociação, vocês têm um cartão bancário, por exemplo? Vocês têm uma... pode abrir uma conta com vocês? Então, no caso nosso, a gente não... Para a Fintech, para o Smart Bank, a gente não quis fazer isso. Porque senão a gente torna uma cesta de serviço muito involuntária, porque vai vir cliente de todos os lados. O nosso foco só é crédito imobiliário. E aí sim, a gente está lançando outro produto que chama-se Weeum Bank, em parceria com um grande player aqui, inclusive de Brasília, a gente está estudando essa possibilidade, aonde a gente vai ter essa cesta de serviço. Aí lá dentro, ele vai ter também essa parte do financiamento imobiliário. Hoje nós não somos um banco de financiamento imobiliário, não. É de auto refinanciamento. É somente de CGI, é somente de crédito para garantia imobiliária. Aí nós temos o consórcio, nós ensinamos ter essa questão da alavancagem patrimonial, do interveniente quitante, do crédito para produção de obra, tudo dentro da nossa cesta de serviço. A gente não quis virar um banco, né? A gente quis estacionar nessa questão para o Smart Bank da Fintech. Mas, por exemplo, a pessoa que está... que se enquadra no perfil de atendimento da sua empresa, da Fintech, vocês têm profissionais especializados para dar uma consultoria para ver em que caso aquela pessoa se enquadra? Sim, a gente já chama os nossos gestores, né? São os nossos gestores de crédito com garantia imobiliária. São pessoas que estão ali, que estão no front, que é quem vai buscar esse cliente através de tráfego pago, de ações simultâneas, de abordagem direta para trazer esse cliente para a mesa. Aí dá uma consultoria, explica para ele tudo isso que eu estou te falando e aí vê qual o perfil do cliente para ele estar adquirindo esse nosso serviço. Pellegrini, recentemente você comentou que o mercado de Brasília foi um pouco frustrante para você e que você decidiu ir para outras cidades, outras capitais. Você desistiu de Brasília ou não? Não, não, não. Tem a cereja do bolo, né? Tem alguns bairros nascendo aí. A ideia hoje, assim, quando eu falo que eu me frustrei, nunca me frustrei, porque, assim, o crédito imobiliário pós-pandemia, assim, vou voltar aqui a uma questão que aconteceu em 2020. Entramos numa pandemia. 2021, os bancos liberaram o crédito para todo mundo por conta de decreto, de governo, de estaduais, enfim, prefeituras e vereadores tiveram seus decretos locais. E aí teve aquela questão da inadplência. E com a inadplência, o crédito imobiliário evoluiu muito. Por quê? Porque o cara, ele entendeu que ele não tinha que mais pagar aluguel, ele tinha que comprar. Porque, por exemplo, o BRB abriu taxa lá naquela época ali de 3% ao ano. Então, para que o cara ia estar dentro de um apartamento alugado se a parcela ficaria menor? E ali nasceu essa questão da... O Smart Bank, ele nasceu em 2020, com a brincadeira do João, meu filho. Meu filho estava com 13 anos, ele tinha 9 anos, no Money Craft. Eu estava em Natal, o velégio de kitesurf. Estava eu, ele e o Dudu. Eu fui na pandemia lá, eu tenho um apartamento em Natal e a gente ficou lá. E aí, nisso, o meu filho criou um banco digital dentro de um jogo que chama-se Money Craft. E ali eu falei, o que é isso, João? Ele, rapaz, é um banco digital. Fez a imobiliária, Smart Bens, Smart Bank. Aí ele, rapaz, você fala tanto de financiamento disso, daquilo, eu criei um banco, um banco digital. Eu nem sabia que existia banco digital, Caio. E aí ele me traz um cartão do PagBank, aqueles cartões pré-pagos. Naquela hora ali, eu com o Insight, eu falei, ah, que isso, vou montar o banco. Já estava vendendo consórcio, já tinha vendido consórcio para a J.C. Gontijo aqui, através da Banco Brás. A gente vendeu, acho que foi 54 milhões. Assim, eu estava no boom do consórcio ali, naquela de 2018 para 2019. Eu entendi o consórcio que a gente usou ele também para a produção de obra e era um negócio que eu estava estudando que não foi a questão do mercado imobiliário. Não, porque o mercado imobiliário em Brasília realmente ele estacionou por conta das houses. E assim, você ser corretor de imóveis em Brasília, ou você é um bom corretor ou você vai ficar na mesmice. E aí eu entendi o mercado de Goiânia porque estava começando a vir os lançamentos imobiliários lá. Então, nunca me decepcionei. Eu percebi o seguinte, sabe aquela história da Bugatti estar no celeiro? Você está em uma Bugatti no lugar errado. Então, eu percebi assim, como sou uma pessoa que eu posso viajar, que eu tenho essa facilidade de estar em outros estados? Falei, para que eu vou ficar aqui? Isso aqui deu uma estacionada. Então, eu percebi que Goiânia estava bombando, então fui para Goiânia. Eu vi que Balneário estava bombando, fui entender Balneário. São Paulo nunca parou de bombar. Então, assim, eu falei, não é estar no lugar errado, na hora errada, se eu tenho outras frentes para conquistar no lançamento imobiliário. E eu percebi que na pandemia, voltando o caso pandemia, o crédito alavancou de uma forma surreal. Então, assim, vou te dar um exemplo que foi em Goiânia na pandemia de 2020 e a gente iniciou uma tomada de crédito lá, de Home Act, em julho, quando foi setembro, a gente bateu 135 milhões de reais. Com tudo fechado, que o cliente não podia nem subir dentro da sala, tudo online. Então, assim, dois meses a gente vender isso, sabe? Caramba, né? É, então explodiu. Então, eu vim nessa. Então, quando eu te falo de pandemia, a conta chega agora, né? Então, a gente, o governo, ele deu 24 meses de carência. Então, que foi ali, foi abril de 2021. Então, essa carência, foi em 2022, eles estenderam ela, porque teve, lembra que 2021, depois veio a segunda onda da pandemia? Sim. Então, eles flexibilizou, essa carência, ela cedeu. Está acabando agora. Então, assim, eu, dentro do crédito imobiliário, eu falo que agora vai vir a maior onda do Home Act, por mais três ou quatro anos. Por quê? Porque esse cliente, ele vai precisar retomar crédito. E a única forma dele retomar crédito é com a garantia imobiliária. Então, você teve uma antevisão aí, né? Tive um ensaio. Eu costumo dizer que eu estou um pouquinho à frente, né? Porque agora que a gente, que o crédito, o Home Act, vai vir com tudo, né? Porque, assim, esse cliente, ele está em adplante. Não tem como. Ele não consegue hoje, assim, ele está devendo cartão de crédito. O funcionário público está no consignado, que esse funcionário público, ele também pode estar pegando o Home Act. Então, assim, o cara que está precisando de capital de giro, ele não consegue mais o capital de giro junto a uma instituição financeira da qual ele tem lá, que é um banco convencional. Então, ele vai ter que vir para o crédito com garante imobiliário. Agora, eu vou te trocar de papel, tá? Se você fosse uma pessoa endividada com todo esse perfil que você atende, você procuraria a sua empresa? Eu procuraria. Eu procuraria porque eu queria sair dessa parte do endividamento. Vou te dar um exemplo. Cheque especial hoje, você paga aí... É um absurdo. Você paga 8%. Tá? Cartão de crédito, 32%. Crédito de geratório do cartão de crédito, né? Vamos lá, 32%. Se você for pegar um consignado, 18%. Crédito com garantia imobiliária, você vai pagar... Hoje, é 1,49%. Você sendo um cliente muito estressado, é 1,29% ao mês. Então, assim, não tem crédito mais barato que o garantia imobiliária. Então, assim, entendendo que você tem de 3 a 6 meses de carência, você pode alongar isso em 240 meses. Então, é muito melhor você pegar o seu bem, quitar todas as suas dívidas e você retomar para o mercado. Você tem um cartão de crédito, tem o seu cheque especial, tem ali um crédito em associativa, um crédito pessoal ali disponível para você, do que você ficar devendo isso, todas essas taxas acumulativas de juros, de tudo isso que você tem de cesta de serviço que um banco comercial te oferece, do que você pegar o seu imóvel. Então, é muito melhor você pegar o seu imóvel e quitar as suas dívidas. A avaliação do imóvel, quem faz são vocês? Somos nós ou uma empresa terceirizada do próprio fundo. Entendi. Então, assim, a avaliação fica por conta dessa visita técnica. Isso. E, geralmente, essa visita técnica, ela vale 30% a 60% do valor do bem, onde a gente libera isso. Entendi. Agora, eu queria que você falasse para quem está interessado nesse tipo de serviço, que eu achei bastante interessante. Acho que tem muita gente em Brasília, inclusive, que vai precisar dos seus serviços, mas também acho que tem muitos clientes fora também. Sim, sim. Hoje, eu vou te falar, Brasília é 15% a 20%, como eu te falei, tem muita vaidade do candango, mas Goiânia adere muito a isso. O Sul, ele tem pego muito crédito conosco. São Paulo, por mais que tenha a Faria Lima, hoje a gente atende, 55% dos nossos clientes são São Paulo. É Alphaville, é Jardins, é Itaim Bibim, é ali do lado, do montinho da Faria Lima. É uma espécie de hipoteca como ocorre nos Estados Unidos. Isso, isso. Então, eu queria que você deixasse o seu arroba. Como é que as pessoas podem entrar em contato com a sua empresa? É contato direto com você? Não, é diretamente com a Smart Bank, né? Então, a gente tem um site que é www.smartbankbr.com.br e temos o Instagram, que é smartbankbr... Bank sem o PNG. Bank, bank. B-A-N-K-B-R. Pronto, BR. Você já anotou aí? Segue lá também para conhecer. Eu queria muito te agradecer porque esses papos de economia, muita gente fica cansada de ouvir números, de porcentuais, de juros, não sei o quê, não sei o quê, dá um bug na cabeça, né? Mas você foi muito claro aqui para as pessoas entenderem que não chegou no fim do túnel. Tem possibilidade. E qualquer pessoa pode pegar. E assim, ao invés de você deixar o seu imóvel ir para uma execução, ir para um leilão, procure a gente. Ao invés de você estar buscando juros absurdos aí, muita gente, por exemplo, Brasília tem muito essa questão do agiotismo ainda, né? As pessoas preferem para o agiota pagar 5% a 10% do que pegar um bem e alienar. E sendo que o agiota tem uma procuração, tem um contrato de multa onde ele pode executar esse bem. E assim, eles estão com juros totalmente absurdos, sem contar a dor de cabeça, né? Do cara todo dia ali estar na sua porta te enchendo o saco. A gente não, a gente vai se flexibilizar, vai te dar uma carência, vai estender isso aí ao longo prazo, a gente vai resolver o problema. E evitar até o próprio constrangimento que o ator, que o Brasil inteiro viu, né? Ele se recusando deixar a casa, enfim. É um constrangimento, né? É um constrangimento, assim. Até a gente tem um caso muito legal, estendendo um pouquinho aqui, é que assim, até a pessoa que está separando, não precisa vender o imóvel, entendeu? Vai sair com sua filha, com seu filho de casa, de todo aquele conforto que você tem. Aquele trauma, né? Não, faz um home act, vai lá e paga o marido, estende isso. Aí eu costumo dizer assim, paga o marido, assona ele na justiça, pede uma pensão que já ajuda a pagar a parcela. Entendeu? É uma tática. Porque aí você já nem... É, porque aí você já paga a parcela. Você é homem de visão, sem dúvida. Não dá para perder, não dá para perder negócio, entendeu? A gente soluciona o problema. Se for esse o problema, a gente vai te indicar, pô. Faz um home act, assona o marido, faz ele pagar a pensão para pagar a pensão. É uma holding, né? Não, é. Eu quero te agradecer muito pela essa conversa. Obrigado, cara. Agradeço você pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz, eu acho que vai render bastante fruto nessa nossa conversa. Eu quero que você volte em breve para a gente ter um novo papo. e depois a gente conversar o que houve, os novos casos que tiveram depois dessa nossa conversa. Tem, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Fechado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau. Tchau.